Fala povo, esse tutorial é uma dica rápida, porque parece que tem gente que está com um probleminha que é relativamente simples de resolver, que é como você cria sombra em materiais que tem vidro. Realmente o Cinema 4D tem um problema com isso, então vamos resolver aqui, vamos explicar um jeito simples para você resolver isso. Então, nessa cena aqui, eu tenho no meu Render Set, estou usando o Standard, estou usando o Ambient Occlusion, Global Illumination, tudo normal aqui, só onde aliás está no Best, mas não precisa, pode ser Geômetro mesmo, tanto faz. Quando você renderiza, eu tenho uma cena escura, só o HDR, na verdade eu só tenho isso aqui, o Sky, deixa eu liberar a minha câmera para você ver. Aí se isso acontecer, que bom que aconteceu, às vezes a gente se perde sem saber o que fazer, não acha mais nada e como é que eu faço? Basta você colocar aqui a seta em cima da linha e puxar para o lado. Eu já cheguei a fechar o programa porque eu não sabia como só fazer esse detalhe, fazer aparecer de volta as coisas aqui. Então, liberando a cena aqui, tudo que eu tenho é isso, só um HDR colocado e uma mesa ali com os cubos. Então, o que eu preciso aqui, eu vou criar uma luz qualquer e essa luz aqui, nessa luz eu vou colocar uma sombra. shadow, aqui na aba general, shadow eu vou colocar, tanto faz área ou shadow map soft, vamos colocar shadow map soft, assim eu vejo as minhas sombras. Então, eu vou colocar isso aqui para trás, um pouquinho para cima e puxar para cá. Assim a gente vê mais ou menos uma sombra condizente com a televisão lá atrás, no contato. E vou aumentar essa intensidade aqui para um valor relativamente alto aqui, 180, e vou colocar uma luz condizente com a cor que eu estou vendo na TV. Isso para fazer mais ou menos um ambiente programado aqui. Então, no render eu vejo isso. A qualidade da sombra das bordas aqui não está boa porque ela não está como sombra em área. Se você quiser melhorar as bordas, você vem aqui em shadow e melhora o shadow map, coloca 1000 aqui, ou 1250, tanto faz. Isso vai fazer com que as bordas da sombra melhorem. Tá, mas voltando ao assunto aqui. Então, eu vou criar um material de vidro agora. Opa, aqui. Eu já estava criando um material do octane que eu estou acostumado. Mas então, daí você tira o color, ativa o transparency. E aqui, você escolhe, pode ser vidro mesmo, glass. Eu gosto, mas você não precisa fazer isso, de vir aqui no reflectance e tirar o default specular. Aí você fica só com a transparência, o brilho transparente mesmo. Não fica com aquele aspecto esbranquiçado do vidro. Aí, coloca isso aqui no meu cubo, que é material de vidro. Então, o que acontece é que quando eu renderizo, eu não tenho sombra. Nenhuma. Em teoria, agora, para eu resolver isso, eu teria que vir aqui na luz. Vir aqui em shadows e simplesmente desmarcar isso aqui. Transparency. Tá? Só isso. Aí, deveria aparecer a sombra. Se ela aparecer, nós estamos com um pouco de sorte. Deixa eu fazer aqui aparecer. Ó, não aconteceu. Mas deveria acontecer. Tá? Quando você desmarca, automaticamente isso aqui teria que aparecer. Isso é um pequeno bug que eu encontrei por engano aqui. Mas ele deveria aparecer a sombra. Para resolver isso aqui, quando o Transparency não funciona na primeira vez. basta você vir aqui no canal Transparency de novo e mudar o Brightness para 99.99. Só isso. E renderiza de novo. E tá pronto. Tá aqui a nossa sombra do vidro. Ok? Nada mais que isso. Simples assim. Tá? Então, vamos fazer do zero agora. Aqui ó. Vou deletar isso aqui. Tá? Vou deletar a luz. E vou mudar isso aqui para o Physical Render agora. Tá? Então, com o Physical agora para ver se a gente tem algum problema ou não. Vou deletar esse material de vidro também. Então, vamos criar uma luz qualquer. Vamos na luz. Colocar um... Vamos por área agora. Tanto faz. Só para você ver que dá para fazer com qualquer luz. Um pouquinho mais para cá. Um pouquinho mais para cá. Aqui. Vamos mudar essa luz aqui para... Opa, ela não tá bem na direção ali. Esse também não vem ao caso. Aqui na luz, vamos desativar a Transparency. E, claro, criar um material de vidro, né? Então, ativamos. Tiramos o Color. Reflectance. Vou deixar o Default Spectrum agora para mostrar que tanto faz, né? Vou colocar ele... Aqui tem que colocar o Glass no Transparency. Ou qualquer outro que você queira, né? Tanto faz. Vai funcionar igual. Vamos colocar no material de vidro. Em teoria, é só porque eu desmarquei aqui na minha luz o Transparency, já é para aparecer a sombra. Não apareceu de novo, tá? Então, quando não aparece, tá? Você tem que desmarcar... Desmarcar, não. Mudar o Brightness para... Na verdade, 99 também dá, mas você perde um pouco do reflexo aqui também, tá? Um pouco da transparência. Mas então, 99 ponto... Até a 999. Vai funcionar igual. E aí está a nossa sombra de novo. Sem perder nenhuma quantidade de transparência. Então, agora você sabe como colocar sombra no seu vidro. Mas você pode ter a sorte de iniciar e já colocar e aparecer a sombra, né? Quando você, na luz, desmarca o Transparency na aba Shadows. Mas se não acontecer, você sabe que para corrigir, você tem que vir aqui no Transparency e mudar para 99.999. Na verdade, não sendo 100% aqui, vai dar. Mas se você baixar muito esse valor, o vidro deixa de ser transparente. Ok? Então é isso, galera. Só essa dica rápida mesmo, porque é um probleminha que muita gente batia a cabeça para resolver. Funciona com qualquer vidro. E é só usar a dica. Ok? Grande abraço e até o próximo tutorial. Não esqueçam de se juntar a nós no grupo de estudos do Facebook Cinema 4D Real 3D. O link vai estar na descrição.